Chão de avião Então vou te dar Gastosa, toda delicinha Mãe seu dia Ela só quer sentar Você quer sentar, moé? Senta Ela pede com fria, dá tapa na raba Na hora que ela quer Senta Toma, 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 toma Vai! Senta Ela pede com fria, dá tapa na raba Na hora que ela quer Senta Toma, toma, toma Atenção, pelotão Toca a corneta, pô Vai, vai, vai Vem, vem, amorinho Cai o DJ e o Caleb, capitão Fuge, 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 fuge Do cavalo Perde da louva E tá pura maldade Papai nem sonha Mamãe nem sabe Que a filha é bandida E faz sacanagem E faz sacanagem Saio com as amigas Só chega mais tarde Ela só chega mais tarde Foi novinha Foi novinha Quer sentar pros cria Pede putaria Que então vou te dar Gostosa toda delicinha Vai ser o dia Ela quer sentar Ela pede com fria, dá tapa na raba Na hora que ela quer Ela pede com fria, dá tapa na raba Na hora que ela quer Toma, 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 toma Soldado, toca a corneta Júlio da PF Andrade Downloads Puge do carro Empurra a banda Eita porra, vai caralho Quem é, quem é, quem é Sangue Vai, avião Eita porra, vai caralho